Oi, eu sou o Bruno e recentemente trechos de podcast têm viralizado, só que são diferentes tipos de cortes. Como aquela pessoa que trabalha numa profissão que todo mundo tem curiosidade, tipo espião. Ou a celebridade do passado que faz revelações bombásticas sobre os bastidores do programa que ela participou. Tem um terapeuta que dá dica de relacionamento, o empreendedor que conta a história dele de superação. Quem vê hoje a minha vida, o que eu conquistei, acho que ela sempre foi fácil, mas quando eu era criança, eu comia reboco de parede. Disse o filho do meu jardineiro. É, o problema da profissão de espião no Brasil é que é uma profissão com pouca visibilidade. Mas o objetivo do espião não é justamente não ser visto? É, daí tu me pegou. Como todo mundo sabe, né, eu fiz o enfermeiro do Dr. Caramujo no sentido do pica-pau amarelo na versão de 2001. Só que a minha saída da emissora foi bem conturbada, assim, porque eu não queria sair. Por outro lado, a emissora queria me demitir. O que faz as pessoas se sentirem atraídas? Eu acho que primeiro é essas coisas em comum que as pessoas têm. Só que às vezes também não tem nada a ver, né, por exemplo, sei lá, uma ex-namorada sua de 3 anos que decidiu dar um tempo. E daí você vê que ela tá começando a sair aí com professor de natação. Você pensa, que papo que a Julia tem com professor de natação? Eu, faculdade de psicologia, fiz pós? Ah, mas trabalha na empresa da família, assim é fácil. Eu cheguei a pedir dinheiro no farol. Disse meu tataravô antes de encontrar a mina de diamante que deu origem às empresas da família. Eu fui chamado pra trabalhar nesse caso, né, de traição, pra investigar o marido. Essa mulher era muito ciumenta que me contratou. Passei a frequentar os círculos de amizade dele. Ele me chamou pra gente jogar tênis. Passamos um fim de semana em Campos do Jordão, bebendo vinho, jogando conversa fora. Tava friozinho. E o Kleber é friorento demais. Tomamos a combusta que ele fazia. Ouvimos Lady Gaga a noite toda. Outro personagem que eu fiz foi o Feirante, que trabalhava do lado da protagonista, em Dona Xepa, da Record. Foi uma época muito difícil, assim, porque as pessoas na rua não percebiam que era uma gravação de novela e vinham tentar comprar fruta. Daí foi nessa época que eu consegui comprar meu carrinho, né? Não com dinheiro de atuação, mas vendendo as frutas do cenário de Dona Xepa. Então acontece o desentendimento, por exemplo. A minha linguagem do amor é atos de serviço, né? Que é fazer alguma coisa pela pessoa. Fazer de tudo pela Júlia. E mesmo assim ela me trocou por um nadador, vai entender. Uma frase que me inspira muito, que é a seguinte. Não importa o quão rápido eu chegarei lá, não importa o que me espera do outro lado. É a Escalada. É uma música da Miley Cyrus. Eu não tenho vergonha de falar, não tem empreendedor que tem. A Júlia adorava Miley Cyrus. Bom, eu fui jantar um dia na casa desse marido com essa esposa, né? Obviamente fingindo que não conhecia ela, pra não levantar suspeitas. Durante o jantar fui curioso. Ele começou a passar as pernas, assim, nas minhas, por baixo da mesa. Claramente confundindo, achando que eram as da esposa, né? Que tava sentada do outro lado da mesa. Eu trabalhei na Amor de Assopra, aquela novela que a Flávia Alessandra fez um robô. E no começo da novela, me foi dito que eu também faria um robô. Daí eu construí meu personagem pra ser um robô. Eu morava lá no núcleo do Cafézal, e daí eu chegava assim no Cafézal e falava... Ara, que cafezar bonito. Chegou no fim da novela, não foi revelado que eu era um robô. E pra conseguir emprego depois, as pessoas achando que eu atuava daquele jeito. Você sabia que a Skillshare é uma comunidade com mais de 40 mil aulas focada em criatividade? Pra você que quer aprender um hobby, como desenhar. Conto pra você que quer aprender pra trabalhar. Fazendo o Dominando a Produtividade com o Thomas Frank. Ele ensina a criar um sistema de produtividade pra sua vida, pra você organizar suas tarefas, seu calendário, suas anotações. Quando você tá postando vídeo com tanta frequência, são as aulas do Skillshare que eu estou fazendo de produtividade. Todas as aulas tem legenda em português, e você ainda pode compartilhar depois com a comunidade o seu projeto. Nesse caso, as pessoas estão compartilhando o sistema de produtividade delas. E as primeiras mil pessoas que clicarem no link ali na descrição vão ganhar um mês de Skillshare Premium grátis. Então vai lá, encontra o curso que você gosta, e aproveite-se. Ai, meu Deus! E também a questão da monogamia só passou a acontecer recentemente, quando as pessoas começaram a poder acumular capital. E daí o homem não queria deixar o dinheiro dele pra filho de outra pessoa. E é uma coisa que hoje tá sendo trabalhada, né? Porque, por exemplo, Júlia, precisava ter acabado uma coisa tão bonita que a gente tinha. Daí esse esposo que eu tava investigando, o marido, me manda uma mensagem assim. Ele me falou que ia trabalhar hoje à noite. Aposto que é mentira, hoje é dia dos namorados, tá, nananã. E eu falei, ué, por que que ele tá mentindo, né? Eu sabia que ele tava mentindo porque foi a noite que ele me chamou pra ver o musical da Cláudia Raio. Um dos meus últimos trabalhos, eu acho que foi o último trabalho nessa emissora, foi em Caminho das Índias, que eu fiz uma vaca. Na época eu não podia mais usar animal pra gravação e também fazer digital, era muito caro. Daí eles contratavam dois atores. Um era a parte da frente da vaca, né, que eram as duas patas e a cabeça. E outro era as patas de trás e o rabo. Eu abri mão de metade do meu cachê pra ser a parte da frente da vaca. Que eu falei, eu não vou ser o rabo da vaca, eu tenho DRT. Um dos erros que eu mais vejo nos meus pacientes é ficar se arrastando por relacionamento, tá? O que eu digo é, acabou, acabou. Exceto se for um relacionamento, por exemplo, como o meu e da Júlia, que eu conheço bem ela. Eu sei que ela ainda gosta de mim. Ela só tá confusa. Eu acho curioso quando alguém me perguntar se vale a pena comprar apartamento, né? Pra quê? Pra criar dívida? Eu tenho apartamento? Tenho. Mas vamos fazer as contas. O apartamento bosta, assim, 500 mil. Daí pega 15% de juros ao ano vezes 35 e tu pega 12 do Selic, 12 mais 2 fica 14, 14% mais 1 fica 15. 15 é o mesmo dos juros. Daí tu me diz, de 15 pra 100 dá coisa de 85. 85 é o que você tá perdendo. Ou seja, qualquer 100 mil que você tem aí, que você coloca num CDI que já rende 100%, já é 85 a mais que 15% do juros do coisa do hoje. Você tá fazendo financiamento porque não quer parar um segundo pra fazer uma conta simples? Porque é burrice você dever pro banco, você tem que emprestar dinheiro pro banco pra ele te dar os juros. Ah, não tenho 100 mil. Para, vende um jet ski, uma coisa que não tá usando agora no inverno. Pra que que vai querer um jet ski? Penhora uma joia. Quem é que não tem um avô que deixou de herança uma joia? Bom, eu e o cara que eu tava investigando saímos do musical da Cláudia Raia. Pra minha surpresa, ele tinha reservado um restaurante, fomos no restaurante. Eu, que ainda não tinha nenhuma informação se ele estava ou não traindo a esposa, muito inteligente que sou, decidi dar um beijão naquela boca macia, só pra ter certeza se ele seria capaz de trair ou não. E daí a gente passou a se encontrar com muito mais frequência, até porque eu não tinha como ter certeza se aquele beijo foi um beijo de brother ou foi um beijo traição. Tem um trabalho que eu fiz pro Linha Direta, que foi do Pipoqueiro Serial Killer, que foi muito bom, eu fui protagonista, todo mundo elogiou. No dia que ia sair, esse pipoqueiro foi absorvido. Nossa, ele deu um ódio, não podia ter esperado o episódio ao ar pra depois fazer esse julgamento. Tá bom que ele tinha família também, né? Que bom que não aconteceu uma injustiça, mas eu tava tão bem nesse episódio. Como superar um término, né? Fazendo alguma coisa por você, se distraindo. Por exemplo, eu comecei a fazer natação. Que a farinha de gente na natação tem uma coisa que as mulheres... Daí já me deu micose no começo, que eu fiquei pensando... Nossa, que deve ser meio nojento, né, quem faz natação. Curioso, Júlia, trocar uma pessoa saudável por um cara que faz natação. Vou te mostrar como que você vende um produto. Lá na Pé Gostoso, a minha empresa, a gente não vende calçados. A gente vende educação. Ué, mas não é uma empresa de calçados? Como assim? Sim. Mas a gente vende o calçado número um que as mães usam pra tacar nas crianças. Porque é um calçado que não é tão pesado pra dar problema no conselho tutelar e nem tão leve pra criança esquecer. Bom, o marido que eu tava investigando, ele chegou pra mim e falou assim, ó, vou me divorciar da minha esposa. Eu falei, por quê? Ele falou, quero casar com você. Eu falei, hum... Ali que eu comecei a desconfiar que talvez ele realmente estivesse traindo ela. Daí me casei, né, queria ver até onde ele ia. Olha lá, rindo, safado. E não tava traindo, no fim das contas. Mas tamo junto há cinco anos. E se você gostou desse vídeo e sabe até como mais vai gostar, de clicar ali na descrição pra conhecer a SkilShare e ser um dos mil primeiros a ganhar um mês de SkilShare Premium grátis. E a gente se vê daqui a duas semanas. Tchau. Boobarim.